Hey guys, what's up? Vamos dar sequência para as WH questions no Present Continuous, tá bom? Na aula passada eu mostrei para vocês a primeira, né? Só para a gente não ter muita coisa para ver numa aula só, eu mostrei a primeira que acaba sendo a mais usada, né? Ou bastante usada, que é what? What? Então hoje eu vou mostrar para vocês com mais três WH words, tá bom? Hoje nós vamos ver why, where e who, tá? O why é o porquê, que é separado, que é a pergunta, né? Perguntando o motivo, porquê. O where é o onde e o who é quem, tá? Então nós vamos ver a estrutura das perguntas e a estrutura das respostas, certo? Primeiro eu vou mostrar para vocês a estrutura das perguntas de why e where, que é na verdade a mesma do what, que nós já vimos. Vou mostrar de novo só para confirmar, tá? Só para reforçar. Então está aqui, ó. Então ó, why, where, WH, WH, is, is, to be, to be. He, she, subject, subject. Sleeping, going, verb, I-N-G, verb, I-N-G. E quando necessário eu complemento, as duas não tem. Então é a mesma, é a mesma estrutura. Se fosse na aula passada, talvez a gente tivesse visto a questão, what is he doing? What is he doing? He is sleeping. Seria a resposta, por exemplo, tá? Então, simplesinho, igual do what. Why is he sleeping? Where is she going? WH word, to be, Que é subjugado, né? O sujeito manda no to be. O verbo é em-G, né? O verbo aqui, ó. Vamos só reforçar, ó. O verbo é o sleep. E aí adicionado I-N-G. Adicionado I-N-G. E aí às vezes um complemento. Então tá aí, ó. Tá? Why e where, mesma estrutura do what. A resposta. Ó, no caso do why, a gente entra com o because, mas na verdade você não precisa escrever o because se não quiser. É que está subentendido. O because já é o porquê junto. Em português é o porquê junto, né? Se ali o nosso why é o porquê separado, aqui é o porquê junto. Então tá subentendido que é because, não precisa estar ali, mas subentendido que é because, It is 3 a.m. Why is he sleeping? Because it is 3 a.m. Ouça o senão quiser escrever because. Why is he sleeping? It is 3 a.m. Então já tá subentendido que é o because, né? Tá lá, ó. Essa estrutura da resposta pro passe de why. Vamos agora pro where. Where is she going? Where is she going? W-H-B, sujeito manda no B. Verb I-N-G. Aqui é o verb. Go. I-N-G. E, às vezes, o complemento, no caso, não precisa. Então, ó lá, ó. Que a gente já viu pro what e a gente já viu nas afirmativas do present continuous, né? Affirmative sentence present continuous. É o sujeito, o to be, que o sujeito manda na forma. Verb I-N-G. E, às vezes, o complemento. No caso aqui, precisa. Então, ó. Where is she going? She is going to work. Né, ó. Nada some. Certo? Nada some, né, ó. She, ela vem no começo. O be vem aqui logo depois dela daí. O going tá ali. Ele vem depois do to be. Que é a forma do, da affirmative sentence, do present continuous. E o where não vem mais literalmente como where. Ele não vem mais. Só que ele está subentendido aqui no complemento. To work acaba sendo um lugar, né? Um onde. Tá vendo, ó? Então, sempre você vai ter que ligar a resposta com a pergunta. Tá, ó. A pergunta tem o where. Vai ter que ter uma espécie de where na resposta. Certo? Tá aqui. Tá ligadinho. Bom, isso aqui, então, relembrar pra vocês que isso aqui é o que a gente já viu na estrutura clássica do affirmative sentences no present continuous. Agora, eu vou mostrar pra vocês do who. O who é um pouquinho diferente. O who, a pergunta é... Não vai ter... O who, na verdade, ele funciona meio que como um sujeito já. É uma terceira pessoa do singular. Como se fosse uma terceira pessoa do singular. Who is eating lunch? Who is eating lunch? O who sempre vai pedir o is. Por mais que a gente saiba que seja plural. Mas a gente saiba que são pelo menos duas pessoas que estão efetuando a ação no momento. Aqui eu coloquei singular, mas eu vou dar um exemplo depois. Na pergunta vai ser sempre is. Who is eating lunch? Olha lá. O who vai ser sempre o is. Um verb, a-n-d. Tá aqui, eat, a-n-d. E lunch, um complement. Aí, o who já vai se transformar propriamente no sujeito. No caso aqui, eu coloquei Ricardo num singular. Então, Ricardo is eating lunch. Na verdade, já está substantivo. É uma short answer. Poderia ser simplesmente, who is eating lunch? Ricardo is. Mas se você quiser colocar, pode. Ricardo is eating lunch. Agora, o que eu falei da regra. É sempre is. Mesmo que você saiba que são mais de uma pessoa. Pode ser duas. Ricardo and John. Ricardo and John. Mas aí você troca o to be. Are. Ricardo and John are eating lunch. Ou simplesmente, who is eating lunch? Ricardo and John are. Então, tá aí pra vocês, pessoal. Tá aí. Primeiro, a gente viu na aula passada o what. Hoje, a gente viu o why, where e who. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar as estruturinhas. Vão copiar numa folha. Vão pegar e ir trocando os sujeitos e os verbos a-n-d. Assim que vocês vão fixar. Pra fixar, tem que trabalhar. Então, vocês vão fixar assim. Depois, vocês vão ler. Vocês vão prestar atenção quando estiver assistindo uma série. Quando estiver assistindo um vídeo. Vocês vão notar que é assim que as coisas são. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Cheers!